Olá, eu sou Luiz Fernando Gomes e essa é a videocoluna do lance. Com quatro derrotas em quatro jogos, Eduardo Barroca abriu na semana passada a porteira das demissões dos técnicos na elite do futebol brasileiro. E um velho enredo se repetiu. O Coritiba foi buscar de volta quem o trouxe de volta à Série A, o técnico Jorginho. Esta é uma particularidade do futebol brasileiro, mais uma delas, o técnico Ioiô. É o caso de muitos que estão na Série A atualmente. Paulo Tuori dirige o Botafogo pela sexta vez. Luxemburgo está em sua quinta passagem pelo Palmeiras. Cuca comanda o Santos pela terceira vez. E Ney Franco, o Goiás, pela segunda vez. O que isso demonstra? Que não é a capacidade de um técnico que o mantém empregado, que o mantém no comando de um clube. O que hoje é ótimo, é muito bom, amanhã pode não prestar mais, depois de uma ou duas derrotas. Depois que a pressão aumentar. E pode voltar de novo, daqui a um tempo, a ser o salvador da pátria, na crise seguinte. Os clubes brasileiros, o futebol brasileiro, continua vivendo de resultados. E resultados imediatos. Planejamento é um verdadeiro palavrão. Se for de longo prazo, então, é uma blasfêmia. E nesse cenário, o que vale são as soluções mais simples, mais tranquilas para os cartólogos, mais fáceis de explicar. É fazer sempre o mais do mesmo. E culpar o treinador por tudo aquilo que acontece de ruim. Música Legenda Adriana Zanotto